Alô, amigos do EsporteV. Você é ligado no EsporteV, você é ligado no Premiere em todo o Brasil, acompanhando as emoções. Aí o torcedor, trazendo o seu escudo, trazendo o seu apoio, trazendo o seu grito. Tamo juntos no EsporteV e no Premiere. Dá tempo de assinar ainda, assinepremier.globo. Conta pra ver o jogo. Aquecimento também no EsporteV. Transmissão exclusiva no Premiere. Ajeitou. Aquecimento vai perder gol assim, né? Olha a bola. Luzio Zaputo, fim do primeiro tempo. O primeiro tempo muito movimentado, mas os dois goleiros não trabalharam muito. Começam as emoções no segundo tempo, são os primeiros movimentos. Luzio Zaputo, vem a bola. 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 E o sobra trabalhando. Fim de jogo. Obrigado.